Fala rapaziada, neguinho na área, sejam todos bem-vindos. E galera, é o seguinte, estamos aqui no Fuso Horizon 5 e hoje eu vou mostrar pra vocês um carrinho aqui que talvez você pode ganhar muita grana aqui no jogo. O que que acontece galera, pra quem não tá sabendo, antes de ontem tivemos uma atualização gigante aqui no game. E nisso a Playgrounds tirou aí os sorteios e os super sorteios dos carros baratos. Então assim cara, ficou praticamente impossível achar um carro que você vai ter sorteios e super sorteios pra você fazer grana aqui no game. Então hoje eu acabei achando né, hoje de manhã, eu passei a manhã inteira procurando aqui carros que tem sorteios e super sorteios, só que carros baratos, é claro né. Carros de menos de 200 mil e que dá pra você comprar aqui na coleção de carros. Galera, basicamente a maioria cara, foi tudo nerfado, ou não tem super sorteios, ou não tem mais sorteios, ou o preço aumentou. Cara, tá muito bugado, a Playgrounds realmente cortou na faca aí nossos farmzinhos. O único que eu achei que foi mais barato, que talvez pode valer a pena, entre aspas, mas nesse vídeo a gente vai fazer esse teste, foi esse carro aqui ó, que é o Audi 1983, esse daqui que eu tô nele ó. Pera aí, aqui embaixo, Audi 1983, esse daqui tá, Audi 1983 Sport aqui. Só que ele custa, ele vai custar aqui pela coleção de carros, ele vai custar 175 mil, só que é o melhor que eu consegui achar aqui. E eu olhei basicamente todos cara, carro de 200 mil pra baixo, eu cliquei em todos, olhei todos e esse daqui foi o melhorzinho que eu consegui achar. Então, ele é um carro que custa 175 mil, e vamos ter que gastar aqui 16 pontos de habilidade pra você ganhar um mísero sorteio, velho. Só que é isso aqui que deu pra achar, esse daqui foi o melhorzinho. Então, nesse vídeo, eu quero fazer o seguinte, pra gente ver se vale a pena. Eu vou comprar 10 desses carros, eu vou gastar aí, ele custa 175 mil, então, 175 mil vezes 10, eu vou gastar 1 milhão e 750, vou comprar 10 deles, e vou gastar aqui 160 pontos de habilidade. Vamos ver se a gente, abrindo esse sorteio, se o preço vai cobrir, ou se realmente não vale a pena mesmo. Ah, e só lembrando galera, o valor dele, claro, é 175 mil, mas é claro que a galera que ainda faz compras, a galera que compra, gosta de fazer um farmzinho pelo leilão, Bom, galera, eu não recomendo esse método pra vocês, porque, assim, agora esse método vai mais e mais gente comprar aqui pelo leilão. Então, com certeza, alguma hora você vai pegar algum carro que tem ali os pontos de habilidade já atribuídos, você vai comprar o carro à toa. Então, por isso que eu não vou mostrar esse método aqui pra vocês. Deixa eu só fazer um exemplo aqui, só pra galera que não entende como que você compra o carro pelo leilão. Você vai aqui na concessionária, e você vai aqui, ó, procurar primeiro o carro, né, é um Sport 1900 e... Ai, cara, eu esqueci qual carro que é. Eu acho que é esse daqui, ó. É esse daqui, galera, assim que ele fica escrito pra você pesquisar aí no leilão. Só que o que acontece é que ele é muito barato, cara, é 18 mil. 18 mil com 175 mil. Só que eu só tô mostrando isso aqui, as primeiras pessoas que ver esse vídeo com certeza vão conseguir pegar alguns carrinhos desse aqui sem pontos de habilidade. Só que a galera que estiver vendo esse vídeo à noite, mais à tardezinha, cara, basicamente vai esgotar, só vai ter carro que realmente tem pontos de habilidade. Então, muito cuidado pra quem gosta de comprar aqui carros pelo leilão, porque na maioria das vezes você vai comprar um carro que tem pontos de habilidade já atribuído e você vai perder dinheiro. Mas tá aqui o valor dele, no leilão você acha por 18 mil e tudo. Mas eu não recomendo você tá comprando por aqui pra você não ficar chateado, olha lá, hein. Então vamos voltar aqui, bora pra fazer o nosso teste, bora ver se vale a pena você comprar aí 10 carros desse. Lembrando que esse é o carro mais barato que eu achei aqui na coleção de carros e realmente não tem mais nenhum. Então eu vou comprar aqui 10 deles e vamos abrir aqui os nossos sorteios agora. Aí, prontinho, galera. Na verdade, eu só, eu já tinha uns carros, tá? Então eu só atribuí. Mas o que que acontece? Eu comprei 10 desses carros, então eu gastei 1 milhão 750, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, até aí tudo ok. E gastei 160 pontos de habilidade. Agora, bora abrir aqui os sorteios pra ver se eu consigo realmente cobrir aí esse 1 milhão 750. Então eu ganhei só 10 sorteios normais, nem é super sorteios, mas foi o melhorzinho que eu consegui achar. E o sorteio já tá aqui, tá bom? Vamos ver aqui. Lembra o dinheiro que eu tenho? Eu tenho 53 milhões e 15, né? Eu vou até tirar um print aqui pra mim não esquecer. Peraí, peraí. Vamos ver se realmente vale a pena. Cara, será que eu vou conseguir lucrar mais de 1 milhão com 10 sorteios? Vamos ver agora. Bora. Claro que isso vai ter que ter sorte. Se eu não tiver... Se eu tiver sorte, eu vou lucrar. Se eu não tiver sorte, eu não vou lucrar. Mas eu quero ver aqui na prática com vocês. Vamos lá. Começou. Bora, bora, bora. Ah, eu tenho 11 sorteios. Acabei abrindo mais um sem querer. Mas quando chegar no primeiro, eu paro. Beleza. Abri um e eu ganhei esse carrinho aqui. Ó, dá pra vender por 52 mil. Eu vou vender. Eu não vou mandar com presente pra gente poder acumular aqui a grana, tá? Mas na próxima eu mando com presente pra galera. Vamos lá. Deixa eu apertar aqui um xizinho. 40 mil, velho. Meu Deus. Não valeu a pena. Nem o primeiro, nem o segundo, hein, galera? Deixa eu ver aqui. Ah, agora sim. Quase que eu tive 250 mil. E esse carro aqui vale 150 mil. Também não valeu a pena ainda. Ficou mais caro que eu paguei pelo carro. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Nossa, 90 mil não valeu a pena. Ai, meu Deus. Vai, carrinho. Vai. Eu quero fazer bonito aqui no vídeo. Não. Mais um carrinho. 35 mil. Isso aqui tá muito nerfado, galera. Meu Deus. Vamos lá. Nossa, quanto? 27 mil. Ai, meu Deus. Que isso, cara? Nossa, quase que vai 150 mil. Mesmo assim, não valeria a pena. De 15 mil. Meu Deus. 35 mil. Vamos lá. Cara, eu só tenho mais dois sorteios. Porque eu comecei com 11. Então, eu não posso... Nossa, cara. Que que é isso? Aqui eu já vou ter que voltar, galera. Aqui eu já vou ter que voltar. Não vou... Ah, não vou ter, não. Eu tenho mais um ainda. Mil! Eu ganhei mil. Olha lá, ó. Mil. Olha ali, ó. Derfado. Vamos lá. Último sorteio, então. Ai, cara. Vai. Eu vou deixar rodar aqui. Vai ficar melhor, né? É, 15 mil. Vamos ver aqui, então. Deixa eu apertar um bolinho aqui. Lembrando que eu tinha 11. E agora eu já tô voltando. E já foi, cara. Olha, basicamente, galera, ganhamos aí só 500 mil. Basicamente, ganhamos aí 500 mil. A gente tinha 53 milhões e 20, né? Eu acho. É 500 mil arredondando. Então, eu vou até deixar os valores aqui pra vocês aqui embaixo. É, galera. Mas comprar o carro aqui na coleção de carros realmente não vale mais a pena. Realmente, a Playground tirou aí nossos farmzinhos. Lembrando que eu conferi todos esses carros aqui. E a maioria aqui, cara, realmente não vale a pena. Você tá gastando aí sua grana. E o mais barato que eu achei foi esse daqui de 175 mil pra gente ganhar um mísero sorteio. E não vale a pena. Vai que a gente... Vai que tinha mais premiações melhores, né? Mas esse vídeo aqui ficou um teste aí pra vocês. Que realmente não vale a pena. Pelo menos que eu achei aqui você encontrar, você pegar carros aqui pela coleção de carros e tentar fazer grana. Inscreva-se aqui embaixo, deixa o like e ativa aquele sininho. Sempre temos vídeo aqui no canal e você não pode perder. Galera, comenta aqui embaixo o que você achou disso. Você gostou da Playground ter feito essa nerfada brutálica aqui na gente? Você gostou? Você não gostou? O que você acha que ela deveria ter feito? Comenta aqui embaixo. Cara, eu fico meio chateado, né, velho? Porque era conteúdo que a galera gostava, né? Eu também gostava de fazer um farmzinho brincando. Eu acho que é uma coisa que não atrapalha ninguém. Então, tipo, não tem nada de errado. Abraço, nego. Tamo junto sempre. Valeu e fui.